Em Araraquara, o Tribunal de Contas suspendeu a licitação da troca de lâmpadas na cidade. O repórter Matheus Teixeira tem mais informações. A suspensão ocorreu na tarde de ontem e a decisão foi tomada após duas denúncias chegarem ao TCE. Foram alegadas a falta de clareza em relação à execução dos serviços contratados e a remuneração dos projetos apresentados pela Prefeitura. Seria realizada a troca de mais de 38.500 lâmpadas, substituídas pela iluminação de LED, com um gasto estimado em 53 milhões de reais e um empréstimo junto a um banco para ser pago em até sete anos. Segundo a Prefeitura, o projeto tem como objetivo diminuir gastos com energia elétrica com uma economia de até 60%, além da iluminação ser considerada mais durável, diminuindo também os gastos com manutenção. O executivo tem até 48 horas para apresentar a cópia do edital e explicar de maneira mais detalhada os serviços, prazos e valores que, segundo as denúncias, estariam superfaturados. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. A Prefeitura diz que o Tribunal de Contas do Estado decidiu suspender o edital para exame prévio do documento e que trata de um procedimento comum para esclarecimento a pedido das empresas concorrentes. Reiterou que irá responder todos os questionamentos nas próximas 48 horas.